Gombi enfraqueceu para ciclone tropical. Acompanhe a evolução deste sistema. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. O ciclone tropical intenso Gombi enfraqueceu para ciclone tropical com ventos fortes que variam entre 130 km por hora a 165 km por hora. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Inam, Gombi entrou no canal de Moçambique durante a manhã de hoje pelo distrito de Mussurilo, Inampula. O Instituto Nacional de Meteorologia informa que este sistema irá influenciar o estado de tempo com chuvas fortes a muito fortes, com 200 mm em 24 horas, acompanhadas de ventos muito fortes em todos os distritos das províncias de Inampula e Zambésia e alguns distritos da província de Tete. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê ainda chuvas acima de 100 mm em 24 horas, acompanhado de trovoadas nos distritos de Sofala. Mais de 32 mil pessoas, residentes dos postos administrativos de Mulela e Nabur, estão isoladas na vila-sede distrital de Pebani, província de Zambésia, devido ao desabamento de uma ponte que estabelece a ligação rodoviária para as três regiões. Segundo informações oficiais, a ponte desabou em consequência das chuvas que caíram desde as 19 horas de ontem até as 7 horas de hoje. A fonte descreve aquela infraestrutura como sendo estratégica para a economia do distrito de Pebani em particular e da província de Zambésia em geral, porquanto os dois postos administrativos são os maiores produtores de castanha de cajum, amendoim e pescado diverso para além da madeira. Segundo explicou, o trânsito está muito condicionado e isto pode afetar a assistência à população em programas de saúde, educação, água e outros. Entretanto, devido à ameaça da depressão tropical Gumb, não há aulas na cidade de Climane. Muitos estabelecimentos de ensino inseraram, sendo que o ambiente na capital zambesiana continua calmo com o céu um pouco nublado. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Tchau! 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 Tchau!